Estamos ao vivo, estamos em direto, todos de pé, passageiros do Comboio Suburbano, iniciando aqui, então, a segunda live do Comboio Suburbano. Essa vez vamos fazer um debate, estamos à espera do nosso convidado Vasco Santos, do Márcio, Movimento Alternativo e Serviço. E acho que o local mesmo chegaram. Então, hoje nós vamos debater sobre essas movimentações que ocorrem pelo mundo, Líbia, Síria, Ucrânia, enfim, Hong Kong, diversas situações. As organizações trotskistas têm uma posição, organizações de outras vertentes do pensamento marxista têm uma posição diferente. E a gente vai aproveitar, então, aqui esse espaço para colocar essas questões em pauta, em debate. E contamos com a vossa participação. Então, nosso convidado já está online. Seja bem-vindo, Vasco. Obrigado. Salve, Vasco. Tudo bem? Tudo bem, João. Esta live tem tudo para correr bem, porque pela primeira vez este episódio acontece com três pessoas que estão a norte do Mondego. Portanto, pá. Até eu estou um bocadinho mais a norte do que estava antes. Portanto, estamos a ver. À medida que a qualidade do comboio sobe, nós também subimos no mapa. É uma coisa que não dá para evitar. É isso. Como é que está? Está tudo, sim. Peço desculpa pelo atraso. Eu tive que sair um instantinho e, infelizmente, deparei-me com uma situação um pouco mais complicada. Estava uma pessoa caindo no chão. Isto parece estranho, mas... Sim, mas pronto. Tudo se resolveu. Já se chamou o INEM. Já está tudo resolvido, digamos assim. Acho que a pessoa está bem. Mas, bom. Isso é que me levou a dar um bocado. Tudo bem. É a falta da disciplina estalinista, pá. Na falta da disciplina estalinista, depois dá nisto. Ok, então, camaradas. Nós já temos audiência, já. Então, para dar um tempo, então, para a nota dos nossos participantes, nossos passageiros do comboio, mandarem perguntas, interagirem conosco, eu acho que a gente pode começar com uma breve apresentação. Então, eu vou dar, então, eu não vou ser muito rigoroso, mas vou estar ali, como eu falei, hoje eu estou na posição de mediador, não vou opinar, vou só mediar aqui e interceder. Sei que a coisa vai correr bem, mas só para a gente ter o controle do tempo e tal, da oportunidade para todo mundo falar. Então, eu vou dar cinco minutos para a gente, cada um apresentar o seu ponto de vista ali preliminar, sobre essa questão dessas movimentações a nível internacional. Como eu havia falado antes, mas agora que eu posso que chegou, que as organizações, a maioria das organizações da linha trotskista tem uma posição e as outras organizações de outras matizes, outras visões do pensamento marxista têm uma posição diferente. Então, para a gente poder discutir isso um pouco, para a gente esclarecer algumas coisas, enfim, para a gente debater essas questões, então, a gente vai tratar desse assunto. Então, com um bom fitrião, então, eu vou deixar primeiro, então, que o Vasco faça aí sua apresentação, coloque sua posição. remetendo, né, só relembrando que isso aí foi um debate que iniciou na nossa primeira live semana passada. O Vasco aí, felizmente, participou, colocou a posição dele, a gente começou a comentar isso e aí eu tive a ideia de, pô, por que não, né, debater isso? É uma questão que está sempre na falta aí. Então, para chegar aos finalmentes, então, vamos dar aí os cinco minutos para o Vasco aí fazer sua introdução. Bom, ora bem, é sempre mais complicado começar, abrir a hostilidade, digamos assim, mas, bom, de qualquer das formas, eu penso que, em relação àquilo que nós chamamos de revoluções coloridas, como tem-se chamado muito aí, eu penso que há um grande problema que é o quê? É, de facto, há a população na rua, porque há, bom, regimes que, de facto, quanto a mim não são muito recomendáveis, mas, obviamente, também a gente deve tentar olhar e aprender com o passado. Ou seja, de facto, muito destes levantes ou destas locais aonde houve estas situações, depois acabou por gerar, ou seja, não melhorar, de facto, as condições da população, acabou por trazer problemas e não servir de soluções. Mas, porquê que isso é assim? Aí é que eu acho que a esquerda, digamos, que a esquerda tem falhado também, porque, de facto, como nós sabemos, não há vazio na política. E, se, de facto, a esquerda, ou a esquerda maioritária, se ausenta de apresentar soluções, de intervir, de, de facto, tomar posições, quanto a mim, que seriam essenciais, acaba depois por, como nós, como eu estava aqui a dizer, não havendo vazios na política, obviamente que a extrema-direita e a direita e a extrema-direita e a direita, como a extrema-direita baixista, irão acabar por ocupar esse espaço. Aqui, em concreto, em relação até à questão da Bielorússia, lembrar que o ditadorzinho lá do sítio acaba por, também, estar, neste momento, com o outro. Bom, há todos aqueles levantes, mas o que parece é que ninguém, fruto, também, até das experiências anteriores, a gente vai não correr nada bem, como na própria Ucrânia, onde, de facto, os partidos nazis, aliás, que estão, neste momento, dentro do próprio Estado, fazem parte do exército, brigadas nazis, fazem parte do próprio exército, ou seja, não correu nada bem, e há aqui um certo receio de estar-se a repetir exatamente a mesma situação. Bom, primeiro, dizer que não é bem, nem de perto, nem de longe, é uma situação, até porque a extrema-direita na Bielorússia não tem a melhor implantação que já tinha na Ucrânia. Dizer que os sindicatos estão na rua, até porque o Racheco, neste momento, já tem um programa de privatizações a decorrer há algum tempo, os sindicatos estão na rua, ou seja, junto com os trabalhadores, de facto, reivindicar mais direitos, até porque ele tem todo um programa que, digamos assim, fica bem perto ou encaminha-se para aquilo que, se calhar, a Thatcher e todos esses defendiam, que era uma privatização de tudo, ou seja, há aqui uma série de circunstâncias que nós também temos de perceber o que é que está a acontecer, de facto, ali. Obviamente que sendo um país, e eu serei honesta, não tenho assim um conhecimento muito preciso, tentei-me informar o mais que pude, se eu gostei de acordar as exposições, até sabia movimentos de esquerda lá, que movimentos é que existiam. Parece-me, de forma alguma, nós devemos apoiar criticamente, ou seja, não é só que há gente na rua que a gente deve apoiar, mas tentar perceber também o que é que aconteceu, porque é que essas pessoas todas saem em massa à rua e o que é que é necessário fazer. E isto porque eu acho que há um perigo enorme de quando a esquerda se ausenta, de facto, destas lutas, como aconteceu um pouco todo mundo nestas lutas que chamaram de levados coloridos, ou revoluções coloridas, acontece um pouco da esquerda, que é maioritária, não se pôr na luta, ou seja, é um pouco, bom, isto vai ser a extrema-direita, aqui o ditador realmente não é grande coisa, mas pronto, é o que há. Bom, eu acho que, de facto, é necessário condenar, de facto, a posição que o presidente da Bela-Rússia tem, ou seja, é alguém que, perante esta crise, por exemplo, do Covid, recomenda a toma de vodka e andar de trator, que parece que isso resolve o problema, é alguém que reprime, de facto, o direito de organização, é alguém que eu acho não é recomendável, nem ninguém na esquerda, acho eu, se revê nas posições dele, sendo que até o próprio FMI vem dizer bem das medidas que ele tem tomado. Bom, acho eu que nós, aqui, não tomamos com toda a certeza o FMI como alguém recomendável, seja para o que for. Assim sendo, o que eu acho é que a esquerda, de facto, tem que apoiar as mobilizações no concreto, apoiar sem ser, o povo está na rua, vamos lá apoiar o povo, mas de facto defender uma política de defesa dos trabalhadores, uma política de defesa de liberdades, que de facto, são essenciais, não dava continuar aqui numa situação campista, em que ou temos a extrema-direita, ou então temos os ditadores locais, como o Putin, ou outros do género. Acho que por isso é essencial, que é uma política correta, uma política de defesa daquilo que são as necessidades. Ok. Bom, eu vou falar por aqui depois, com toda a certeza. Não, mas por favor, por favor, só para... Não, é só para dizer que eu acho que a esquerda tem se ausentado muito deste debate, ou pelo menos fica numa posição campista, em que o que vem aí é muito mau, e como tal, antes assim, ou muitas das vezes acaba por ser isto. Só para dar um exemplo e acabando com isto. Na Venezuela, se houvesse uma invasão dos Estados Unidos, e dando a minha posição aqui, obviamente que militarmente eu estaria do lado do povo da Venezuela, mas sem dar apoio político algum ao presidente da Venezuela, ou seja, defender o povo numa invasão dos Estados Unidos, ou qualquer invasor ou agressor exterior, mas sem que com isto me prendia politicamente a quem, eu não peço desculpa, mas não defendo de forma alguma a posição que existe do governo da Venezuela. Ou seja, e aqui é um bocado isto. De facto, temos é que apoiar o povo nas suas justas lutas, sem de facto estar a acabar para contribuir para que se implante lá mais uma situação, como aconteceu então nos outros sítios. Era um bocado isto. Obrigado, Vasco. Vilela, por favor, só cinco minutos. Eu não sei se preciso de cinco minutos, acho que consigo abreviar a coisa em menos, porque eu estou de acordo com muitas coisas que o Vasco disse. na realidade, se me perguntam se eu estou de acordo com a política do Lukashenko, não. De nenhuma forma. Se estou de acordo com a política do Yanukovych antes do derrubo do seu governo, também não estou. Se estou de acordo com a política do Putin, tampouco estou. Se estou de acordo com a política do PC chinês, nem pouco mais ou menos. Relativamente ao Maduro, eu acho honestamente que... Eu também não estou de acordo com o Maduro, mas não estou de acordo provavelmente por razões diferentes daquelas que são as razões do Vasco. Eu acho que o problema do Maduro é amar demais. Portanto, é um dirigente político que está a conduzir um processo de transformação social de uma forma demasiado branda, de uma forma demasiado calma, de uma forma que não compreende que o inimigo está a pôr em cima da mesa um conjunto de ações e um conjunto de medidas que visam derrubá-lo por todos os meios necessários e todos os meios são todos os meios. Já houve tentativas de golpe de Estado, já houve tentativas de invasão militar, já houve voto à proclamação de um Presidente da República, que era o Guaidó, já houve toda uma série de coisas que foram feitas pela oposição venezuelana, já houve matanças. Quando foram as eleições de 2017 para a Constituinte na Venezuela, a oposição venezuelana pôs sicários na rua com o Muzes a matar os elementos do PSUV e do Partido Comunista venezuelana e de outras organizações para o Governo que iam votar nessas eleições constituintes. E ainda depois dessas medidas absolutamente subversivas e contra-revolucionárias da oposição venezuelana, a decisão do Maduro foi continuar a permitir que organizações que matam, que organizações que planeiam golpes de Estado, que organizações que claramente estão alinhadas com tentativas de invasão militar da Venezuela, continuem a funcionar como se nada fosse. Portanto, eu tenho críticas a fazer ao Nicolás Maduro, a primeira das quais sendo a de que o Nicolás Maduro não compreende a gravidade da situação em que se encontra a Revolução Bolivariana e as medidas que tem que tomar para garantir que essa revolução chegue ao socialismo e que não podem de nenhuma forma ser medidas de contemporização com golpistas e contemporização com lacaios do imperialismo. Portanto, mas enfim, ainda assim, por isso mesmo critico. E como critico ele, critico outros dirigentes que foram aqui referidos. Qual é o meu problema, de uma forma geral, com estes levantamentos coloridos ou com estas revoluções coloridas, daquilo que se tem visto? O Vasco falou há pouco da participação dos sindicatos nos protestos contra o Lukashenko. Eu queria só recordar que, no caso do derrubo do regime, que chamemos de definição socialista da Polónia e também teve participação um importante sindicalista, um homem chamado Les Valesa. Portanto, o facto de que os sindicatos estarem a participar nas coisas não demonstra por si só que os sindicalistas que dirigem esses processos são pessoas com quem eu estou disposto a sentar-me à mesa. Não estou com isto a dizer que os sindicalistas bielo-russos são como o Les Valesa. Confesso que não conheço o sindicalismo bielo-russo tão em pormenor para me poder pronunciar. Mas uma pessoa de quem talvez não gostes, e eu seguramente não gosto, que é o Francisco Loussan, quando foi o surgimento do movimento Solidar Norsk na Polónia, estava entusiasmadíssimo com o movimento do Solidar Norsk. Escreveu, há um livro dele chamado Herança Tricolor, em que ele fala do movimento Solidar Norsk como sendo, enfim, a rebelião dos operários contra a burocracia stalinista e hoje vemos no que é que isso deu do ponto de vista concreto. Portanto, esta, e com isto terminei uma das grandes críticas que nós temos, eu sei que o teu trotskismo não é o trotskismo do Francisco Loussan em pouco mais ou menos, estamos completamente de acordo desse ponto de vista, mas uma das críticas que temos a organizações trotskistas é precisamente a de que quando surgem estas movimentações contra governos de muitíssimo duvidosa qualidade democrática, não há dúvida, sejam na Rússia, seja na Ucrânia, seja onde for, mas que são governos que estão fora da esfera de influência do imperialismo e que o imperialismo tenta derrubar para poder acenurear-se daquele espaço territorial e o trazer para a sua esfera de influência. Ele consegue, e tem no feito diversas vezes, mobilizar setores, muitas das vezes das classes intermédias, para derrubarem esse regime com uma aspiração, um sonho de chegarem ao bloco imperialista dos Estados Unidos e se calhar ficar com umas migalhas da exploração neocolonial pelos Estados Unidos e o seu bloco fazem, mas a verdade é que esses movimentos não têm na realidade muitas das vezes intenções de transformação social, elas querem só mesmo isso, passar para a esfera de influência dos Estados Unidos a ver se lhes toca algum da exploração neocolonial pelos Estados Unidos e o seu bloco fazem no mundo e nessa medida nós não achamos que seja melhor para o povo checo, para o povo eslovaco, para o povo búlgaro, para o povo ucraniano, para o povo bielorrusso ou o que quiseres, passar para o lado dos Estados Unidos e beneficiar de alguma maneira, ou esperar de alguma maneira, da pertenção ao bloco dos Estados Unidos. Nós, quando o que está em causa é, obrigado, obrigado por me dizer, quando o que está em causa é uma simples transição de um regime para a esfera de influência dos Estados Unidos, sem que haja uma transformação social, na realidade não vemos grande interesse em apoiar o levantamento, que só tem isso como objetivo. Passa para lá. Obrigado, Vilela. Saúl, por favor, seus cinco minutos. Muito boa noite a todos, saudações do Portugal Rural. Há aqui uma questão que eu acho preocupante quando temos estas movimentações nas ruas, estes levantes na rua, que é o perigo de confronto, neste caso, até neste caso desta discussão, entre duas versões caricaturizadas de duas posições, que é os trotskistas levados à caricatura de liberais e os marxistas-leninistas, ou próximos dessa linha, levados à caricatura de quarta posição política, ou de guinistas. E aí é bastante problemático entrar sempre numa linha de centrismo, mas alguma coisa tem que haver no meio disso, alguma coisa tem que haver entre estas duas caricaturas, entre tudo o que é anti-imperial é bom e tudo o que é gente na rua é bom. Então, aí até vou dar razão ao Vasco aí numa questão quando ele diz que a esquerda em muitas dessas questões mostra-se ausente, e mais uma vez eu vou dizer o mesmo que disse na última live, mostra-se ausente por muitas vezes falta de força, falta de capacidade de mobilização, falta de meios, falta de unidade, não na questão de união da esquerda naquele sentido poético ou fofo, mas de unidade na ação, de capacidade de coordenação para algo que tenha algum objetivo importante. O único projeto, e aqui estou disposto a ser corrigido e a ser confrontado nesta defesa, o único projeto em que se vê como resultado de um destes levantes uma situação que efetivamente consegue mostrar que não é diretamente seguidista do imperialismo embora, e isto é que a parte que podem me tirar à cara se quiserem, haja uma influência ali do imperialismo que é o caso dos curdos na Síria, portanto das federações que lá foram criadas, da questão do Rojava e não só, que tem, pelo menos pela propaganda que eles fazem, uma grande influência de movimentos anarquistas e do pensamento do Ocalã, e só aí é que se conseguiu ver, de alguma maneira, que uma posição que não era nem um transformar a Síria ou a zona territorial que eles controlavam, num satélite liberal, demoliberal dos Estados Unidos, nem continuar a apoiar o ditador da zona, nesse caso, o ditador antiimperialista, nacionalista árabe, socialista árabe, que a parte socialista árabe talvez não respeite muito a história do socialismo árabe, mas nacionalista árabe principalmente, e antiimperialista certamente sim, adorado pelos defensores da quarta posição, adorado por alguns fascistas sim, verdade, tudo verdade, mas antiimperialista, e que, portanto, essas forças, essas pessoas, esses ativistas, esses combatentes, e aí talvez seja uma das questões mais importantes, combatentes, pessoas com armas, com espingardas, com tática militar, com treino, com números, conseguiram efetivamente criar ali, digamos que uma terceira solução. Agora, se é, agora a questão é mesmo essa, se é mesmo uma terceira solução, se não é, se é só um satélite do, um satélite mais ou, mais bem disfarçado do imperialismo americano que ali está, isso, talvez, talvez se lance aqui para a discussão. Já está, Saúl? Sim, sim. Ok, obrigado. Está faltando, está faltando 43 segundos, mas, se abrir mão, está ok. Disciplina, pá, isto é que a gente... Bom, agradecendo aí a participação de todos, antes de dar segmento ao debate, informar, então, e anunciar que agora há pouco, agora à tarde, saiu o último episódio do Comboio Suburbano, o tema é Apartheid Ambiental, tema muito interessante, ficou mesmo um muito bom episódio, sinceramente, não é aqui propaganda, recomendamos a todos que ouçam, ouçam, temos a participação da camarada Bárbara Costa, que ajudou, contribuiu muito para o debate, e, então, fica aí a recomendação para que todos ouçam o episódio, está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, enfim, outras... Deezer, não tenho certeza, mas outras plataformas de podcast. Bom, dando seguimento, então, ao debate, Vasco, a pergunta para ti, e depois para os outros camaradas darem sua posição, em alguns casos dessas movimentações, dessas mobilizações, revoltas, enfim, fugindo um pouco dos adjetivos, principalmente no caso árabe, dá-se muito a entender ou parece muito evidente, talvez, que há uma certa coordenação dos grupos ali que estão em protesto, em levantamento, enfim, em movimentação, com uma certa organização imperialista, uma certa conspiração por parte dos países ocidentais, da NATO, enfim, dos Estados Unidos por si só, mas, mesmo assim, algumas ou a maioria das organizações trotskistas, acho interessante apoiar e participar desses levantamentos, assim como, talvez, desses exemplos que a gente está abordando, tratando, além do Oriente Médio, e do Norte da África também, também, o caso de Hong Kong também, acho que fica bastante, enfim, não quero falar evidente, né, aqui fazendo o papel de mediador, mas, enfim, acho que dá para entender, se não é um impeditivo, ou até que grau as organizações, quando apoiam esse tipo de mobilização, elas, como que elas conseguem, ou tentam, ou não, de repente, se desvincular dessa associação, dessa participação do imperialismo nesse tipo de levante? Bom... Não tem tempo, não está vazio, só tem, desculpa, só tem para não estender muito, mas, sim. Até para eu não me perder muito no tempo. Bom, já agora, Zé, os trotskistas são leninistas e são marxistas. Sabia que falasse isso. Sabia. Já agora, o termo trotskista foi criado pelo Stalin, ou seja, bom, depois até podemos, se calhar, falar um pouco disso, mas ainda vai aqui à questão. Bom, é verdade, o termo trotskista era aquilo que era a oposição de esquerda, na altura, já depois da morte de Lenin, a oposição de esquerda, o senhor Stalin, a quem eu chamo Zé de Bigotes, muito carinhosamente, o criador de Photoshop, decidiu chamar trotskistas, traidoras, e se podemos ter uma outra discussão, se não iríamos ficar aqui e até sairíamos de um pouco do que estava aqui mais em debate. De qualquer das formas, eu penso que aqui há uma coisa que eu acho que é importante para todos nós. Não deve haver nenhuma movimentação neste planeta em que os Estados Unidos ou os países imperialistas não vão querer meter a mão. Seríamos inocentes se achássemos isso. Achámos nós que na nossa revolução os americanos não iam querer meter a mão? Ela deixou de ser menos socialista naqueles 19 meses por causa disso? Achámos nós que onde há movimentação popular para derrubar um títere que lá está, que não vai haver a mão dos ingleses, dos franceses e de todo e maior alguém que possa meter a mão? Isso seria um erro. O que não significa que nós, enquanto marxistas, não devemos tentar analisar, tentar apoiar essa verdadeira mobilização das massas. Obviamente, vamos lá ver, nós quatro aqui conseguimos apoiar alguma coisa no concreto? Dificilmente, de acordo? Agora, aquilo que nós vamos fazer é uma análise do que é necessidade histórica, do que é necessidade que nós temos de facto de tomar uma posição. E a posição não pode ser, bom, o que está aí é mau, o que vem aí é péssimo e ficámos nisto, entretanto o povo é massacrado, o povo é independeado e por aí fora. Só para voltar aqui à questão da Pela-Rússia, em relação aos sindicatos, a habilidade do povo, eu até posso mandar algumas coisas, quando é à procura, também não tinha um conhecimento muito grande. Mas, por exemplo, eles têm como proposta aquela privatização das empresas, sindicatos independentes, ou seja, garantias de trabalho, enfim, tem uma série de medidas democráticas, digamos assim, vamos lá aqui, algumas já até de caráter mais avançado do que isso, ponhámos a coisa desta forma, que eu acho que de facto são interessantes no mínimo, ok? Eu não estou aqui a dizer, até que temos que ver, que de facto tendo alguém, como no caso do Lucaschenko, sendo alguém que vem do próprio regime anterior, chamado do país, que era da União das Repúblicas Soviéticas, que conta a mim, não era socialismo, bom, mas isso depois também podemos, se já tivésimos aqui, mas o que é que acontece? Na verdade, o Lucaschenko fazia parte, fez parte do próprio regime, depois é eleito logo na primeira eleição e mantém-se até agora, ou seja, alterou a própria Constituição que tinha sido aprovada, o indivíduo não sai dali nem lá, pá, não é? Ele era disso, só sai depois do morto. Bom, ou seja, há aqui de facto, que resposta nós podemos dar, quando se fala em Hong Kong, será que não há ali nada que não seja só os Estados Unidos a mexer? Será que não há nada nas movimentações árabes que mobilizaram milhões de pessoas? Achámos nós mesmo, quer à extrema-direita, ou quer só os Estados Unidos a mobilizar aquele povo? Eu acho que isso também é fazer uma leitura então estranha da realidade. Como é óbvio, o problema também é que a própria esquerda, não querendo fugir do assunto, mas vindo aqui, achámos nós que em Portugal a própria associação do PCP e do Bloco a este governo não tem influência também no crescimento da própria extrema-direita? O silenciar de muitas das coisas, o silenciar de muitas das coisas que iam ser faladas, os sindicatos, no período do governo Costa, que já vai em sete anos basicamente, não houve uma única greve geral, mas não há motivos para isso. Sim, com este... Já vamos para vocês, não é sete, tens razão, é para seis. Mas bom, caminho do sexto, vamos lá. Não há razão ir para uma greve geral? Não houve razões? Eu garanto que houve. Não falo. Não é? Veja aquela abarrada, aquele fascista, que não tem o tempo para se chamar. Como é óbvio, aqui o que é preciso é que o consumo de uma esquerda, independente de facto de estar preso a estas situações, o PS, para mim, não é esquerda. Quem governa à direita, como sempre governou historicamente o PS, não é esquerda. Com a direita não se faz cá acordos nenhumos. Não há na seca aprovar orçamentos. A gente até podia aprovar um orçamento. que ele fosse unidade para o povo e para a população. Não é? Bem duas cerejas e uma carga de porrada e a gente que aprova é milhares de milhões para avante e para ir fora. E este repercurso em todo o mundo, lamentavelmente, aquela que é esquerda hegemónica, por aí fora também, não tem dado a resposta necessária, não tem criado a estrutura necessária para que o povo se manifeste. E é necessário que criamos isso. É necessário que a esquerda deixe de cair nas mãos e nas garras da extrema-direita e estes levantes populares. A gente tem que estar no meio. A gente tem que estar com o povo. Se há gente a mexer-se quanto a um ditador, nós temos de ver o que é que se passa. Temos de perceber qual é a dinâmica. E, de facto, tentar apoiar naquilo que é progressivo. Como é óbvio, de forma alguma, dar espaço para que a extrema-direita ganhe um milímetro que seja. Não é essa aqui ninguém pretende. Acho que nenhum aqui dos quatro, com as divergências que possamos ter e com os cuidados que é necessário ter, é necessário, de facto, perceber que aquela gente está debaixo de uma ditadura, de um ditador que, sinceramente, acho que não interessa nem a ninguém. A ninguém que se diga de esquerda. Como tal, aquela gente tem razão de queixa. Se tem razão de queixa, das duas uma. Ou achamos que há o vazio e que as pessoas vão por si só, ou então temos de ter servido de uma coisa. Alguém vai ocupar aquele espaço. E, como nós já sabemos, seja em que situação for, mesmo que haja partidos de esquerda forte, e quando digo esquerda, é de esquerda, de facto, marxistas, leninistas, como dizia o Saúl, o qual eu acho são troxquistas. Mas, de facto, aí nós temos que estar presente com o povo. Ou então aquilo vai que ir nas garras. E não vai haver nenhuma revolução, não vai haver nenhum processo que a gente possa dever o povo na rua, em que os norte-americanos, os ingleses, os franceses, os alemães e todas as potências imperialistas, não vão querer meter a pátria em cima. E a própria China, já agora, e já agora também a própria Rússia, não é? Ou seja, o que a gente tem, parece assim, um certo curido em dizer que a Rússia é, de facto, um país imperialista. Não é que já não é aquilo... Bom, socialista nunca foi. Foi um Estado operário. Esta é a minha visão, não sei que teremos alguma discordância aqui. E atenção, um Estado operário é sempre, a meu ver, um avanço perante qualquer país ou qualquer democracia burguesa. Ok? Isto para que não haja... Daí a minha opinião sobre a Venezuela. Independentemente da Venezuela ser um país capitalista, não há qualquer dúvida sobre isso, mas é um progresso de... É um salto em frente muito grande... Eu não acho que ele não está lá a parar, mas bom... Não, não é. Não está tão longe como isso. Ok. Mas pronto. Ou seja, eu acho que aqui é importante o que é, que a gente crie uma resposta de apoio, porque muitas das vezes, mesmo internacionalmente, a própria esquerda, escuda sem discutir o assunto. Escuda sem, de facto, emitir uma opinião que seja. Tem havido aqui processos de mobilização pequenos da própria Bielorrússia. Alguém, algum partido de esquerda, PCP, Bloco, bom... Por favor, tem estado lá a apoiar, tem estado a tentar perceber o que é que se passa? Não. Então estamos achados nas mãos de quem? Os outros não se põem fora da corrida. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Não, não vou, está bem. Não vou parar, porque eu falo, falo. Mas é que temos de te interromper. Não és tu que tens que te parar a ti próprio. Não, é que há aqui uma série... Já ouvi aqui alguns comentários do Xavi sobre a nossa discussão. Ele diz aqui, o povo pode mobilizar-se, o que significa que esteja minimamente em controle ou direção do movimento não significa que vai ser o poder. Aliás, todas as dinâmicas e contradições de classe podem ser utilizadas a favor do X ou Y de causa. E depois elogia-te Vasco. Ele diz, o Vasco tem um sotaque lindo já agora, gente do Sul que toma notas. Pá, eu concordo. Não podia estar mais de acordo. Acho aliás que é a melhor coisa que disseste em todos os teus comentários, ó Xavi. Não, mas agora mais a sério. De facto, a questão é mesmo aquilo que ele diz no início, não é? Nós, quando olhamos para os movimentos, temos de perceber, primeiro e antes de mais, quem é que tem hegemonia nesses movimentos ou quem é que tem condições para a ter. Quando nós falamos da Primavera Árabe, eu faço uma distinção muito grande e muito clara entre a Primavera Árabe que derruba o Ben Ali e que derruba o Mubarak, que eram títulos dos Estados Unidos e que são derrubados por uma movimentação popular que não é, nem podia ser uma movimentação popular com a intenção de derrubar aqueles dirigentes, porque eles eram dirigentes que estavam a favor da política imperialista. O Mubarak era um homem que estava muitíssimo bem com o sionismo ali ao lado, que fechava as fronteiras da faixa de Gaza com o Egito sempre que era preciso fechar, para que os palestinianos não pudessem fugir dos bombardeamentos. O Ben Ali era membro, só e apenas, da Internacional Socialista. O partido do Ben Ali era membro da Internacional Socialista, como aliás o MPLA também era. Portanto, sim, é uma Internacional muito curiosa, não é? E depois ouvimos nós, vindo das bandas do Partido Socialista, acusações sobre as relações com ditadores, as relações com os terríveis dirigentes venezuelanos e os terríveis dirigentes cubanos e os terríveis dirigentes chineses, quando aquela gente depois vai para a Reunião Internacional Socialista sentar-se com o MPLA e sentar-se com o Ben Ali e acham que ainda assim têm autoridade moral para nos darem lições nessa matéria. De qualquer forma, quando há o derrubo do Ben Ali e o derrubo do Mubarak, de facto há uma mobilização, sobretudo da juventude de classe média, na minha interpretação, no sentido de roubar aqueles regimes e implementar regimes que seriam na mesma capitalistas, mas seriam mais liberais e é possível a forças da oposição moderada, que não tinham nenhum interesse em deslocar, quer a Tunísia, quer o Egito, da esfera de influência dos Estados Unidos, agarrar aquele movimento e conduzi-lo para uma aterragem suave em que se consegue tirar o ditador do poder, fazendo de conta que o problema é o ditador e não a ditadura, aliás, fazendo de conta que o problema é a ditadura e não é o capitalismo, ainda mais longe. Mas depois, quando falamos do caso lívio, estamos a falar de uma coisa muito diferente. O Kadhafi, pese embora no final da sua vida ter tido aqueles encontros que todos nós sabemos, e já que falei do Partido Socialista, juro que não é fetiche, com o José Sócrates, com o Aznar, com todos os dirigentes europeus... Com o Leza Rice. Com o Leza Rice, é verdade, sim senhor, não posso esquecer dessa figura importantíssima da democracia ocidental. Mas, de qualquer forma, os encontros que o Kadhafi tem no final da sua vida não são demonstrativos, não são... Aliás, não fazem... Explicando-me melhor. Os encontros que o Kadhafi tem no final da vida não provam que o Kadhafi se desalinhou com... com... das suas posições antiimperialistas. Tanto assim é que há um momento em que ele tem de sair e tem de sair a mal. E aquilo que acontece na Líbia é, de facto, o roubamento à força de um dirigente que, embora estivessem aproximações em relação ao Ocidente, na realidade continuava a ter uma política estruturalmente contrária aos interesses ocidentais, que continuava. Aliás, o próprio Kadhafi, creio que numa das últimas entrevistas que dá, ele diz que tinha estado, pouco tempo antes, em conversações com dignitários norte-coreanos. Não vou perguntar a opinião do Vasco sobre a Coreia do Norte, porque senão a conversa não termina nunca. Mas, enfim, esses dignitários norte-coreanos explicavam-lhe... Explicavam-lhe porque a palavra é essa. Explicavam-lhe. O senhor tem que ter um programa nuclear. Se o senhor não tiver um programa nuclear, dentro de dois ou três anos vai haver aqui uma conflagração armada e os Estados Unidos vão tentar roubá-la à força. Ele achou que aquilo era uma palermice e em 2011 comprovou que não era uma palermice. Na verdade, os Estados Unidos tinham tudo montado para fazer essa conflagração e, de facto, naquele momento em que há dois processos, na Tunísia e no Egito, de derrubo de ditadores, entra em campo o poderio, não só militar, mas também ideológico, mas também político dos Estados Unidos, para, na leva desses ditadores, levar o Kadhafi a se conseguiram e depois o Assad e já não tiveram tanta sorte. Não estou com isto a dizer que o Assad seja uma figura recomendável. Não é. É um desalinhado com a política dos Estados Unidos e não seria melhor para a Síria passar a ser um aliado dos Estados Unidos, muito menos um aliado dos Estados Unidos governado pelo Estado Islâmico, como esteve em risco de vir a ser, convém lembrar. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte, de facto, no Primavera houve movimentações que tinham como objetivo de levar ditadores, dirigentes, que tinham um alinhamento com os Estados Unidos, mas depois aquilo que nós vimos foi a capacidade dos Estados Unidos de se apropriar desse processo, que, aliás, vem ao encontro, aliás, daquilo que o Vasco estava a dizer à pouco, quer dizer, nós não podemos achar que quando há um processo revolucionário qualquer, as potências que têm capacidade de influir nesses processos, por via da sua capacidade militar, por via da sua capacidade económica, etc., não o vão fazer. Evidentemente que vão sempre tentar fazê-lo e fizeram-no nesses casos e tiveram sucesso nesses casos. A questão está em quando essa linha já foi cruzada, para falar daquilo que o Xavi dizia, quando a linha foi cruzada e estamos num momento em que a direção política do movimento é inequivocamente imperialista, e em que a posição dentro do movimento de combate ao tal ditador é uma luta que está a ser dirigida por americanos, por pessoas que têm interesses para americanos, a discussão está em se nós continuamos a apoiar esse movimento ou se nós largamos esse movimento e o denunciamos. E aí, passo de querer a palavra ao Saúl, que ele é o nosso especialista em suporte crítico, é o teórico do suporte crítico. Há um momento em que tu tens de um lado o Estado Islâmico, do outro lado tens o Assad, tu tens de um lado os revoltosos de Benghazi e do outro tens o Qaddafi, tu tens de um lado o... e não estou a comparar os três e a pô-los no mesmo saco, mas em todo caso, tens de um lado o Maduro, do outro lado tens o Ruan Guaidó, e a guerra é aquela, não existe um terceiro exército que cai do céu, há aqueles dois, e as guerras terminam com um lado a ganhar e um lado a perder. E, portanto, tu tens naquele momento de dizer, eu quero que ganhe este ou quero que ganhe aquele, não podes dizer, eu não me importo se ganha um lado ou se ganha o outro, acho que essa posição não... há momentos históricos, já vivemos alguns nos últimos 10 anos em que essa posição não existe. Essa pergunta faz-me muito lembrar uma entrevista do Zizek na altura da Primavera Árabe, que ele dizia exatamente o que o Vasco e eu temos também vindo a dizer, que tudo vem aqui da questão da força relativa que a esquerda tem no mundo inteiro, nestes países, e quando estes processos começam, estávamos na altura a discutir a questão do Egito, a Primavera Árabe no Egito, discutia-se então se havia um risco de aquela revolta ser bem-sucedida, de o pouco que ainda havia de uma segurança secularista dentro do regime do Muabarak se ia desmoronar, que tipo de regime é que viria dessa revolta, isso tudo, e ele responde da mesma maneira que temos estado a tentar concordar aqui naquilo que concordamos, que é, tem que haver neste processo uma esquerda forte, porque se não existir, a discussão, no caso do Egito por exemplo, é entre a ditadura militar e a Irmandade Mussulmana, que hoje acabaram até por se entender, basicamente, normalmente, gente má, normalmente, acaba por se entender de alguma maneira, ou isso... Mário Soares, sacaneiro do processo egípcio, não é? Completamente, sim, há uma série de... A nação do sacaneiro neste momento, ou menos autoproclamada... Sim, 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 reencarnou. É esclarecedor, não é? É esclarecedor a vários títulos, sim. Mas desculpa, eu cortei-te a palavra. Mas, sim, aí essa questão é interessante, porque, de facto, há uma parte do processo no Egito que se torna bastante semelhante a certas fases do PREC em Portugal, tirando, infelizmente, a parte que houve muito mais derramamento de sangue no Egito do que o que houve no território metropolitano português. Mas, essa questão também tem que ser salvaguardada. Agora, a questão, quando se chega a esse limite, em que o limite é, estão no terreno forças militares, armadas, de um lado, alinhadas com o imperialismo, do outro lado, não alinhadas com o imperialismo, eu acho que aí a posição tem que ser sempre de suporte crítico a quem seja antiimperialista. Pequenas exceções para experiências antiimperialistas que sejam fascistas, por exemplo, mas tem que haver sempre um suporte crítico aos processos antiimperialistas até isso. Isso, de certo modo, eu diria até que na questão da hegemonia cultural e da hegemonia da linguagem, há uma altura em que temos que começar a bater por aí, que é, isto já aconteceu uma vez, já aconteceu outra vez, já aconteceu mais outra vez, nomeadamente, por exemplo, o processo da Líbia. Eu fui das pessoas que estavam entusiasmadíssimo com a derruba do cadáver à altura, faz parte do meu processo de formação política, portanto, ver esse processo a se desenrolar, faz parte das coisas que me formaram as minhas opiniões políticas atuais, e perceber isso que, por diferentes que possam ser determinados processos que se vão desenrolando ao longo do tempo, há um ponto comum a certa altura, que é, quando nestas condições são derrubados projetos que estão minimamente desalinhados com a hegemonia ocidental, eles acabam substituídos por Estado Islâmico, forças nazis, disparatos semelhantes. Agora, quando é que a esquerda vai ter a capacidade de chegar ao terreno e criar, de facto, uma terceira opção, não vejo isso acontecer num futuro próximo, vejo talvez acontecer num cenário que, para mim, é o melhor cenário do que é os maus cenários que nós temos atualmente, que eu já partilhei com o Vilela uma vez, que é ver se a esquerda revisionista, reformista, mesmo esta que existe, ganhasse algum vanguardismo, alguma capacidade de mobilização de massas, de massas, parte delas armadas, parte delas a fazer desobediência civil, no Ocidente e no Centro Imperial, se isso acontecesse, acoplado isto, isto, estando aqui nos cenários maus, que é, não há forças revolucionárias. Portanto, estamos ainda num cenário em que, como atualmente, não existem forças revolucionárias, mas num cenário em que forças reformistas ganham algum acúmen político, alguma capacidade de mobilização, e também forças anti-imperialistas se fortalecem, porque, mais uma vez, isto virando aqui a questão, os milagres social-democratas vêm da exploração da periferia do Império, e se na periferia estiverem fortes projetos anti-imperialistas, essas vanguardas de esquerda reformista acabam por ter que colidir com elas. Se num cenário, mais ou menos daqui a alguns anos, essa colisão existir, havendo uma esquerda populista no centro imperial e uma esquerda anti-imperialista na periferia, a certa altura têm que colidir e, dessa colisão, aparecerá alguma coisa. Aparecerá alguma coisa que hoje não existe. Obrigado, Saúl. Bom, Vasco, se tu e os outros demais, obviamente, se quiserem trazer algum comentário, enfim, conforme o debate está rolando, eu fiquei à vontade, mas eu queria deixar, eu estou ouvindo aí a discussão, queria deixar, eu já estou formulando aqui algumas perguntas, mas tem uma aqui que eu gostaria de deixar já, porque a discussão acho que está excelente, mas eu acho que eu me vejo na necessidade de pautar com os resultados concretos que algumas dessas mobilizações tiveram. Nomeadamente Líbia, Ucrânia e Egito. O grupo que está no poder na Ucrânia atualmente, ele se pauta, se baseia e se alia abertamente com grupos neonazistas e desde o início, ele tinha a intenção de incluir, de integrar a Ucrânia na União Europeia e provavelmente está em processo disso. Na Líbia, o resultado, enfim, também, até onde dizem as informações, é um desastre. E no Egito, houve um período de disputa, mas com muito protagonismo, com um consenso no poder da Irmandade Muçulmana, que é um grupo que tem um grau de fundamentalismo religioso considerável. Então, Vasco, quando o teu argumento é que estando o povo mobilizado a tarefa das organizações que se colocam no campo da esquerda, ou pelo menos comunistas, para ser mais específico, é apoiar. Mas os resultados mostram, pelo menos nos exemplos que me chamam a atenção, e aí tu acha que tem outros exemplos que vão no sentido contrário, obviamente para vontade, mas os resultados mostram que quem acabou tendo maior, quem acabou vencendo, vamos dizer assim, nesses processos foram grupos ou de direita, extrema-direita, ou ligados ao imperialismo. O que tu tens a dizer sobre isso? Bom, já vou dizer uma coisa. Na Síria, de fato, existia um terceiro campo. Era minoritário, mas existia um terceiro campo. Foi afogado em sangue, mas inicialmente existia um terceiro campo que, lamentavelmente, internacionalmente, não tiveram apoio nenhum. E eles até andaram à procura de apoios, um pouco na experiência tipo Rojava, já agora, ou seja, com conselhos populares. Existiu durante algum tempo. O que acontece é que não receberam apoio, basicamente, nenhum, de quem o pouco apoio poderia dar, não foi dado. ou seja, de facto, se nós formos a ver os acontecimentos, como na Ucrânia, e os Estados Unidos, que é que vais por dar, e são situações diferentes no Norte da África, ou várias situações, até que o Mobilela acabou por dizer aqui, e a gente tem que tentar perceber isso, a verdade é que a esquerda que é hegemónica. Mundialmente, digamos assim, e mesmo, aquilo que existe, existe esquerda internacionalista, organizada, a nível, é pequena, ou seja, é pequena demais, e isto é um problema para nós. Agora, a gente, de facto, tem que ter capacidade de mobilizar as pessoas, tem que ter capacidade de danar-se a situação, e não ficar preso apenas neste campo, ou um ou outro, porque se assim for, então, estamos, estamos calados, que não vamos ter capacidade de sair deste abraço do urso. Eu acho que é necessário, ir trabalhando, para construir uma resposta a isso. Aquilo que aconteceu na Ucrânia, é por mais evidente que ali o processo estava tomado por forças reacionárias, de facto, era uma situação muito diferente. Na Bíblia-Rússia, a extrema-direita, não tem a mesma força, nem a mesma presença, que já tinha na Ucrânia, no início daquele processo. Naquele momento, a própria população estava foita para entrar para a União Europeia. Não vemos isso na Bíblia-Rússia. Aliás, na Bíblia-Rússia, e não vamos estar aqui agora a contar bandeiras, nem essa a questão, mas vemos, por exemplo, populares, e quando digo populares, estamos a dizer, trabalhadores organizados, com bandeiras da Ex-Munhão Soviética, por exemplo. Vemos trabalhadores vestidos com roupa, eu sei que isto pode parecer um pouco, pouco para nós, ou nada, mas ver pessoas na rua a protestarem e a não serem agredidas, atenção, com camisolas do Ché, independentemente de tudo, significa que há algum espaço para esses movimentos. Há algum espaço. Eu confesso que não sou nenhum especialista nesse processo todo, estou a tentar perceber melhor a dinâmica das coisas, acho que estamos todos, mas a verdade é que o processo na Bíblia-Rússia é diferente, a meu ver, do processo que aconteceu na Ucrânia. O que não quer dizer que não vai acabar da mesma maneira, mas que neste momento é diferente e há um espaço ainda ali a ser ganho, existe. Obviamente que na hora que não poderiam fazer o Bíblia-Rússia e bem, e também o próprio Saúl, aqui há dois campos. Se há dois campos em batalha, a gente acaba por tomar uma posição de um lado ou do outro, por muito que tentamos fugir a isso, mas nós também temos que sair dessa situação, temos que conseguir arranjar uma resposta que não nos ponha ou na mão de um ditador ou na mão do futuro ditador. Quer dizer, a solução não virá nenhum destes lados. E temos que começar a construir essa resposta. É essencial. O internacionalismo tem que deixar ser uma coisa que olhamos só para o nosso umbigo, estamos aqui e fazemos umas respostazinhas de papel, tem que começar a ser uma coisa muito mais ativa. De facto, eu acho que a responsabilidade também dos grandes partidos de esquerda. Vamos lá ver, em Portugal nós temos dois grandes partidos que são aqueles que têm a maior responsabilidade na organização da classe trabalhadora. Não seremos nós aqui os quatro, não tenho certeza, por muito que tenhamos visões diferentes deles, que temos essa responsabilidade. A gente faz o que pode, a gente labuta, a gente tenta ir à luta e tenta ganhar posições, digamos assim. Mas sem dúvida alguma que o PCP e o Bloco têm toda uma capacidade de se manifestarem, de aparecerem nos meios clínicas de social, de formar a opinião, que nenhum dos quatro aqui tem, e isso acho que é indiscutível. Como tal, a própria esquerda também tem que sair desta situação de ou estar no braço de um Lukashenko ou então vamos para os braços do empreendedor norte-americano. Isso é que não pode ser, porque o povo daqueles lugares... Diz, diz, desculpa. Não, pá, falaste em internacionalismo, a gente tem que ter, tem que responder aqui a uma saudação internacionalista da nossa camarada Suede Carvalho do Martela Cast que nos mandou aqui uma saudação no chat. Eu não sei se vocês responderam porque eu caí durante um bocadinho, mas pronto, eu também queria responder às perguntas que é uma camarada de saudações para ir para o Brasil. Nós já fizemos, já fizemos ainda por cima um crossover com o Martela Cast e era importante darmos um olá de volta. Desculpa, já que te interrompi agora também digo duas coisas. Ou seja, nós continuamos a martelar, digo eu, a esquerda que é majoritária, digamos assim, a martelar nesta situação campista ou uma coisa ou outra e temos que construir uma solução para isto. Ou então, a visão que nós temos de construir uma sociedade socialista numa sociedade diferente daquela que nós vivemos estará condenada ao insucesso. Obviamente que a nossa capacidade de interagir no local onde estamos, ou seja, neste caso nós todos somos portugueses, estamos aqui em Portugal, é maior, apesar de ser uma coisa diminuta, é maior do que interferir em processos que estão muito longe de nós, que não temos capacidade de intervir, mas é preciso também ao fazer esse apelo da construção de um terceiro campo também estar a educar essa própria situação aqui. ou seja, ou seja, é necessário uma resposta que não passa nem pela esquerda lamentavelmente, a esquerda para lamentar que nós temos, ou pelo menos da forma que ela está a agir, nem passa de facto em apoiar criticamente qualquer e toda e qualquer mudança e mudanças que na verdade muitas vezes vão a pior. Aquilo que aconteceu na Ucrânia é por mais evidente o horror levado ao extremo. Ter neste momento dentro daquilo com o espaço europeu um exército onde tem brigadas fascistas, não tenho outro nome, a brigada Al-Zobo é uma brigada fascista que na verdade é forma fascista para todo o mundo, ok? Está dentro daquilo com o exército da NATO, ou seja, a dimensão que isto ganha, ah bom, isto não, agora, é essencial a meu ver a gente construir uma terceira resposta a isto. Não podemos ficar presos a este dupla campista de que um ou outro, ou então vão ficar neste abraço do urso constantemente e é essencial construir uma resposta socialista, uma resposta dos trabalhadores e para os trabalhadores e isto é que eu acho que todos em conjunto temos que trabalhar para construir, seja aqui na Síria, seja aqui, seja onde for, a resposta para os trabalhadores é isso e não podemos, eu estou aqui a ler, não podemos que de facto é no campo da impotência e achar que não é possível dizer nada, é possível construir nem que seja um trabalho de formiguinha mas é essencial o trabalho de formiguinha e é isso que eu acho que a gente tem que aprender de facto a construir mesmo com as diferenças que possamos ter. Eu já agora respondi também a este comentário do Xavi a que o Vasco estava agora a responder e este comentário que é também uma pergunta e eu tinha umas coisas a dizer sobre ele, ele diz no fundo a impotência para a parte da esquerda parece que sim a questão o que nós é ação porque como chegamos aqui como reconstruímos a combatividade e a esmonia da esquerda eu tenho uma opinião sobre isto até pelo e que me leva aliás até a dizer por que motivo é que há tanta solidariedade da parte muito concretamente do bloco de esquerda para falar bem e depressa com alguns destes movimentos é uma solidariedade de classe e de classe no pior sentido do termo porque o que nós temos em muitas destas mobilizações por exemplo eu tenho andado a ler um livro sobre o poder do Putin na Rússia e uma coisa que é dita reiteradamente pela autora do livro é as mobilizações contra o Putin são mobilizações da classe média russa há muito poucas mobilizações dos trabalhadores russos contra o Putin não é que não existam mas são em número consideravelmente menos e portanto existe uma solidariedade dos partidos de classe média portugueses em relação a movimentos de classe média no resto do mundo e portanto é normal e é aqui que está o grande problema que estas coisas aconteçam quando a esquerda tem e foi por isso que a esquerda chegou aqui uma enorme hegemonia de elementos de classe média e de elementos pequeno-burgueses é por isso que a esquerda está nesta situação que é extremamente complicada de perante uma situação destas ser impotente e não poder apoiar uma mobilização e defender uma mobilização operária uma mobilização proletária que derruba o regime e constrói o socialismo porque ela própria não é composta por trabalhadores não é composta por pessoas que tenham interesse material na realização de relações socialistas mesmo aqui e a posição do Bloco de Esquerda é absolutamente óbvia desse ponto de vista e mais e a posição da organização internacional a que o Bloco de Esquerda pertence no plano europeu é ainda mais óbvia desse ponto de vista as posições do Partido da Esquerda Europeia e dos elementos dos partidos que pertencem ao Partido da Esquerda Europeia nos seus respectivos países é por mais evidente qual é o projeto político destas organizações que é um projeto obviamente pequeno-burguês aliás basta ver o que foi o exercício do poder na Grécia pelo Sirisa que é número do Partido da Esquerda Europeia uma vez lá chegado aquilo que o Sirisa fez foi aplicar programas de austeridade portanto é óbvio que aquilo que as organizações de esquerda hegemónicas na Europa neste momento querem é dentro das organizações imperialistas e concretamente dentro da União Europeia poder chegar à direção do Estado na crença de que uma vez lá chegadas vão conseguir aplicar reformas isto apesar do facto de uma delas até já o ter conseguido e uma vez no poder de Estado ter sido empurrada pela dinâmica dos acontecimentos para a aplicação de um programa de austeridade portanto nós enquanto continuarmos a ter uma esquerda e aí entramos na discussão do tal trabalho de formiguinha que o Vasco falava enquanto tivermos uma esquerda que é hegemonicamente uma esquerda pequeno-burguesa uma esquerda que se recruta nas classes intermédias que se recruta nos intelectuais não tem nada contra os intelectuais mas eles não podem ser hegemonicos no campo político de contrário eles vão ter posições políticas de acordo com os seus interesses e não é do seu interesse de levar um modo de produção que os oprime é certo mas não os oprime tanto como a classe operária e portanto uma esquerda que não tem esta hegemonia de classe é uma esquerda que vai continuar a ter estas posições do meu ponto de vista é precisamente por isso que nós temos estes erros de análise estes erros de posicionamento e estes apoios sem pés nem cabeça que nós vemos a Mariana Mortágua ir à televisão debater com o Adolfo Mesquita Nunes dizer-lhe sim, sim eu também estou de acordo consigo que não se pode reprimir os movimentos populares na Venezuela como se a mesa da Unidade Democrática fosse um movimento popular fosse uma organização do povo venezuelano em combate contra o Maduro e não fosse uma organização reacionária e imperialista que quer roubar o Maduro para fazer coisa pior que o que já lá está enfim é por estas e outras que nós ficamos depois nesta situação mas sim nós teremos capacidade real de fazer alguma mudança nesta matéria quando conseguirmos que haja efetivamente uma organização da nossa classe do classe trabalhador para se desenvencilhar da hegemonia pequeno-burguesa para construir as suas próprias organizações e para partir para o nosso autopoder daqui até lá aquilo que nós vamos ter enquanto estivermos dependentes destas direções são direções que estão interessadas na conciliação de classe e não na revolução é isto são estas ações são estas oscilações são estas vacilações são este permanente eu estou contra o imperialismo mas eu não gosto desta guerra feita pela NATO mas eu não gosto deste bombardeamento mas eu não gosto do Kimil Fung mas eu não gosto do Fidel Castro mas estes mais permanentes e não é de nenhuma forma uma piada eu estou a saber a se rir porque achavas que eu não era de nenhuma forma não é sério era só mesmo para brincar contigo não é sério enquanto nós estivermos permanentemente nestes poréns nestes contudos nestes nos entantos para não dizer a palavra mas mais vezes não vamos sair daqui vamos ficar vamos ficar presos e lá está incapazes de sair do tal tempismo claro eu acho se me permitirem só uma coisinha eu estou aqui um nome que penso que seja o que aparece também e diz aqui FUA eu sou um elemento da FUA orgulhosamente também do MAS eu estou aqui em nome individual é só para que eu sou do MAS tenho toda a orgulha em ser do MAS mas estou a dizer que como aparece aqui FUA não estou em nome de nenhuma organização até porque a FUA eu enquanto pessoa estou na FUA estão pessoas até de vários partidos lá militantes de várias organizações até de sindicatos e não estou aqui em nome da FUA nem do MAS nem de nenhuma organização aceitei o vosso convite com imenso prazer mas é só que tenho isto aqui penso até que seja por defeito talvez de outra reunião qualquer ou de outro debate qualquer e deve ser por isso que está aí mas só vou esclarecer também quem o está a ler que eu não estou aqui em nome nem da FUA até porque não estou autorizado por tal nem sequer falei com os meus camaradas da FUA no sentido de estar cá em nome deles só para clarificar isso ou seja aquilo que eu estou a defender é a posição que eu o Vasco Santos defendo e não a posição da FUA e nem do MAS a organização à qual eu pertenço mas não estou aqui a defender a posição nem do MAS nem da FUA nem de ninguém mas era só por conta disso agora que dei conta que está ali escrito FUA Lisboa que é uma cidade da qual eu nunca habitei que gosto muito mas nunca não gosto muito de Lisboa confesso que sim sou o milhote orgulhoso de o ser mas também na verdade gosto imenso de Lisboa acho Lisboa uma cidade lindíssima e tenho amigos lá bom o meu gato fez questão deitar abaixo uma viola mas bom o teu gato sabe o teu gato sabe o que fazer quando sou ovo lá da capital e do capital também aposto também não tenho nada com Lisboa até tenho a minha expressão de lá vamos ver um pouco de saúde então bem Ora aqui eu acho que estamos sistematicamente a voltar ao mesmo que é a ausência atual de uma de uma organização internacional de esquerda de uma coordenação internacional de esquerda que seja relevante que tome posições materialmente relevantes na política internacional uma coisa que eu achei também já que se fez a crítica às posições do bloco de esquerda acho que também vale a pena fazer uma crítica às posições do PCP porque não só às posições como à linguagem do PCP na defesa do antiimperialismo que o PCP faz isso todos os defeitos relativos também ao caráter de classe da militância do PCP que possam ser apontados o PCP nunca recuou em termos de posições públicas antiimperialistas até podem ser chamados dogmáticos rígidos nessa questão a questão é eu leio hoje uma declaração do PCP sobre Cuba e eu não vejo uma diferença de uma declaração do PCP sobre Cuba há 20 anos há 30 anos há uma linguagem que não evolui que não permite numa linguagem que seja assimilável pela pelo que é o público-alvo de uma organização de esquerda no mundo ocidental que permita quebrar a hegemonia do discurso liberal sobre esses projetos sobre Cuba seja até mesmo sobre a Rússia o PCP se calhar em questões internas fala muito sobre condições materiais mas parece ser incapaz muitas vezes de apresentar o tal suporte crítico porque o suporte do PCP parece que é sempre glorioso e é isso também que muitas vezes torna essa linguagem incompreensível por uma parte dessa população que é mas não mas Cuba com as vitórias que teve na sua revolução é um projeto que já tem um envelhecimento burocrático que tem uma série de cedências ao imperialismo e ao capitalismo mas há uma série de coisas que se podia dizer sobre Cuba que mantém que mantém a validade do projeto do projeto político do Partido Comunista Cubano na atualidade e muitas dessas coisas não estão a ser ditas a mesma coisa a mesma coisa por exemplo até de outras posições por exemplo da esquerda brasileira em relação a Cuba em relação à Venezuela que a esquerda brasileira se deixou completamente hegemonizar pelo discurso sobre o PT amigo das ditaduras quando havia havia uma um argumentário completamente não diria fácil mas passível de ser passado na para a bolha dessa hegemonia sobre a necessidade que o Brasil tinha de fazer alianças de ter uma política externa sólida que eu diria mas isto já estamos a sair um bocado do tema do debate e já estou eu a sair desse tema eu diria que é das poucas coisas que se pode elogiar solidamente nos governos PT pelo menos nos primeiros anos é aquela política externa de que o Brasil é é algo ali não é só um joguete de outros é é uma entidade política com com palavras a dizer mas mais uma vez voltando aqui ao que eu estava a dizer o PCP na defesa que faz dos projetos antiimperialistas seja seja de Cuba seja da Venezuela seja da Rússia seja de até da China usa uma linguagem que não se atualiza que não que até não explicita as condições materiais que levam aos aos problemas que são sistematicamente apontados na propaganda liberal quando se se pudesse pegar no caso da Venezuela por exemplo e fazer uma contextualização como deve ser do que é que é a direita venezuelana do que é que é a direita sul-americana em geral do que é que são os estes tais sicários do que é que é sicários milicianos como eu já disse na live anterior sicários milicianos chulos descendentes de colonos fanáticos religiosos e outras pessoas tão recomendáveis como esses a mesma coisa em relação em relação às posições políticas da Rússia quando se quando o embate com os Estados Unidos porquê porque é que há esse embate o que é que interesses que interesses inadmissíveis dos Estados Unidos é que estão aí em causa mesma coisa na China porque é que o projeto político do Partido Comunista Chinês sendo revisionista tendo características que algumas pessoas apresentam até às vezes como imperialistas mas isso é é é extremamente é muito discutido nem direi se é discutível é discutido mas que por exemplo na questão das vitórias anticoloniais que foi o processo chinês portanto não se fala há uma série de e vou terminar aqui há uma série de argumentos que parece que estamos a deixar na gaveta ou que certas organizações deixam na gaveta que podiam ser lançados para o debate atual com com duas ou três atualizações Obrigado Saúl Eu peço desculpa não consegui ver a pergunta passou aqui rapidamente eu não tenho acesso a ela acho que tinha a ver com os Estados Operários mas depois é do Fernando Budian também camarada lá do Brasil Venezuela não é um Estado Operário muito justo mas acho que lá existia já agora só uma coisa se lá exista posição de controle da riqueza petroleira seria essa seria uma posição de campo a verdade é que o próprio Estado do Brasil não controla a indústria petroleira na verdade ela continua a ser controlada por interesses privados ou seja não é verdade nós fomos a BBM a parte da renda do petróleo continua a ser dominada por umas famílias também ali poderosas ou seja já o eram antes mesmo do processo chavista e por aí fora ou seja aquilo não é de facto um Estado Operário nunca o foi e não me parece a mim atenção e acho que aqui temos diferenças com o que eu ela não sei se tanto se mais ou se menos mas não me parece a mim que caminha de forma alguma para um Estado Operário se é possível que isso aconteça bom eu espero que aconteça isso em Portugal e em todos os países do mundo no sentido caminhamos para Estados socialistas e para que depois se possa acabar de facto com o Estado e que cheguemos ao comunismo isto é o que nós defendemos todos aqui acho eu com as diferenças que possamos ter acho eu que todos aqui defendemos a existência de países comunistas de uma internacional mas não parece a mim que o processo venezuelano de facto esteja sequer a apontar para aí isto com todas obviamente como disse aqui no início se algum Estado imperialista de facto tentasse tomar o poder como acontece quer dizer aquele título aquela marionete do Guaidó que é uma marionete execrável não é autopromove-se a presidente tendo que a ter sido eleito isto é que é um democrata não é autopromove-se a presidente e por aí fora ou seja sem dar nenhum apoio a isso também não cairmos o erro de apoiar se criar um processo que eu acho que não está a caminhar para o socialismo mas sim mais uma vez para estados burocráticos e para estados que de facto não irão servir o nosso o interesse da população e o nosso interesse coletivamente de que haja países socialistas e de que haja países que internacionalmente se interajudem de forma a levar a revolução a todo o planeta de forma a darmos um fim a este sistema que acho que estamos todos de acordo que é o capitalismo agora não me parece que a Venezuela ou mesmo Cuba Cuba também neste momento está a começar a privatizar já há algum tempo está a começar a privatizar setores começa de facto a sair daquilo que mesmo com qualidades e com defeitos e acho que todos reconhecemos qualidades em todo aquele processo mas neste momento já a privatização de alguns setores já é clara ou seja o pequeno industrial também a pequena lojinha essa ideia que até vem também na própria União Soviética que começa com a glas nossa ou seja as pessoas podiam ter um pequeno negócio ou seja ali em Cuba também esse processo está em passos acelerados e não me parece que aquilo infelizmente por vários fatores vai durar muito tempo não que defenda o regime Castro-Xavista chamemos assim mas acho que de facto aquilo vai agora em sentido oposto àquilo que nós aqui os quatro defendemos que era criar um país um Estado Socialista mas bom deixa-me só responder aqui uma coisa que foi dita pelo Xavi o Xavi pergunta se mesmo com a PDVSA eu vou desdobrar a sigla PDVSA Petróleo de Venezuela sociedade anónima estatal é sim aqui temos temos uma tenho uma pequena discordância contigo que era uma discordância de termos mas chegamos a acordo com certeza que é o seguinte nem vamos entrar pela NEP Xavi não vamos entrar pela NEP se não ficamos aqui acho que ele está falando do bom se ver o Xavi também isso vai na praia exatamente lá chegaremos ele está retomando o que o Vasco falou sobre a glasnost sim 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 não é assim está a ir mais atrás basicamente mais sim 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 não mas eu é assim falando falando do processo venezuelano o que é que eu acho do processo venezuelano o processo venezuelano é um processo social-democrata e nessa medida o governo venezuelano e a direção política do grande polo patriótico na Venezuela considera que o socialismo é nacionalizar empresas isto é uma perspectiva de quem não compreende que o Estado venezuelano é um Estado purguês a estrutura do aparelho de Estado na Venezuela não foi destruída e substituída por um Estado operário não houve um movimento revolucionário que o fizesse aliás tanto é assim que depois vemos todas as consequências da tentativa sempre que há uma tentativa por parte da direção política do processo de fazer avançar o processo no sentido socializante o Estado reage e reage em força no sentido de travar esse avanço e falo porquê? bom, falo porque é um Estado burguês porque é um Estado que não pretende que se avance no sentido socializante e tem força para obstaculizar esse processo e falo sistematicamente aquilo que na Venezuela seria necessário fazer era precisamente desmontar o Estado que está e construir um Estado socialista e esse processo eu não acho que o PSUV e o grande Paulo patriótico o venham a fazer na medida em que eles consideram que o processo que lhes cabe é o processo de nacionalizar empresas e pô-las sob controle público não compreendendo que o controle público de uma empresa num sistema capitalista é capitalismo nós precisamos de desmontar o modo de produção primeiro e depois pensar na organização empresarial nós temos neste momento um conjunto amplo de empresas públicas em Portugal a Caixa Geral de Depósitos é uma empresa pública pertence ao Estado isso é uma demonstração de que a Caixa Geral de Depósitos é um banco socialista não de nenhuma forma quer dizer as empresas públicas portuguesas não são empresas socialistas por serem públicas e a grande ideia o grande problema do pensamento do grande Paulo patriótico na Venezuela é deixar que porque uma empresa é pública logo estamos no avanço do socialismo e porque se fazem nacionalizações estamos a avançar na direção do socialismo eu defendo houve um processo revolucionário em Portugal que fez nacionalizações e fez muito bem em fazê-las agora a probabilidade aliás essas nacionalizações depois demoraram vários anos a ser reprivatizadas e durante o período em que essas empresas eram propriedade do Estado tirando um período ali no ano de 75 essas empresas eram empresas capitalistas que funcionavam como uma empresa capitalista funciona não era por serem públicas que eram mais socialistas do que um bocado essa é a grande divergência entre os socialdemocratas é a crença dos socialdemocratas de que uma empresa a partir do momento em que passa a ser pública nós estamos no caminho do socialismo não forçosamente se essa empresa é expropriada por um Estado burguês isso não nos traz forçosamente nenhum passo que seja para a frente na direção do socialismo já agora também concordar não há como não concordar com aquilo que o Vasco disse eu tinha aqui há uns anos um slogan que usava nas redes sociais no tempo da troika que era dizer que a única coisa que é pior que a troika é a perestroika e de facto é verdade quer dizer os processos do estilo da perestroika são processos de destruição completa das experiências socialistas e creio que todos os países onde se fizeram processos parecidos com esse países onde havia por muitos defeitos que lhes pudéssemos apontar tentativas de construção de sociedade socialista com planificação económica etc se esses modelos já eram modelos com erros que nós poderíamos elencar durante muito tempo a partir do momento em que esses países consideram que a solução é na Rússia na União Soviética no caso a perestroika e a glasnost na China o socialismo de mercado em Cuba uma coisa relativamente parecida mas não muito diferente que é o socialismo com o mercado por usar os termos dos últimos congressos do PC cubano quando nós começamos a pensar que o caminho é no sentido da liberalização económica nós estamos se estávamos a caminhar admitindo que estávamos a caminhar mal na direção do socialismo aí é que nós estamos de todo a caminhar na direção do socialismo nenhum mas isto para dizer para responder ao chave eu não considero de facto que o facto da Petrola de Venezuela ser uma empresa estatal demonstre que nós estamos na Venezuela no caminho do socialismo ainda assim e não posso deixar de fazer esta ressalva a Venezuela e o processo bolivariano tem um conjunto de características que com a sua grande cegueira ideológica com a sua grande dificuldade em compreender para onde é que se caminha nós não podemos deixar de salientar nós voltamos a ouvir falar de construção do socialismo pela primeira vez depois da queda do muro de Berlim pela boca de um dirigente político com alguma relevância com a chegada do Chávez ao poder e temos depois do Chávez chegar ao poder uma tentativa de criar um bloco político na América Latina que tivesse políticas progressistas quando se cria a alternativa bolivariana para as Américas que vai englobar depois as Honduras que vai englobar depois a Bolívia que vai englobar uma série de países onde houve governos que não eram governos socialistas estou completamente de acordo mas que eram governos ainda assim tão progressistas ou tão pouco e tão imperialistas ou tão pouco que foram corridos à força por golpes militares patrocinados pelos Estados Unidos portanto eu compreendo todas as críticas e todas as limitações desses processos mas a verdade é que não os ponho no mesmo plano de coisas como o regime russo ou como o regime vialorrusso ou como o regime ucraniano pré-praça Maidane aquilo que nós tivemos na América Latina é muito pouco é social democracia mas é enfim ainda assim é olhar para o lado certo sem caminhar com força suficiente na direção na direção da revolução já agora os comentários uma coisa nacionalizar uma empresa não significa de forma alguma a questão é para quem é ou para que é que ela serve já agora e não querendo sequer comparar os dois processos de forma alguma que fique bem claro o Mussolini nacionalizou uma espada de empresa bancos e fora acho que a banca foi basicamente nacionalizada ou seja houve todo um processo de nacionalizações para pôr ao serviço de quem? essa que é a questão ou seja não nos interessa somente nacionalizar nós defendemos as nacionalizações mas para pôr ao serviço dos trabalhadores para pôr ao serviço do povo quer dizer como o Willala falava a caixa de depósitos é nacional mas eu vou lá para levantar dinheiro se o meu cartão não funciona com ela assim cobra-me 5 euros se eu tenho 10 euros lá para levantar para ir comprar o pão que não tem mais dinheiro nenhum e há muitas situações no meio em que eu estou assim e há pessoas em situações bem piores do que eu a verdade é que eles cobram-me 5 euros e 70 agora e na banca privada também os valores não são melhores ou seja a questão não é só nacionalizar é ao serviço de quem é que ela está e achamos nós que o petróleo venezuelano está ao serviço do povo bom os dados não apontam para aí não estou a comparar de forma alguma que fique bem claro o processo na Venezuela com um processo exatamente oposto oposto e muito oposto que aconteceu em Itália nos anos 20 e 30 ou seja não tem nada a ver uma coisa ou outra mas lá está nacionalizar não é responder à necessidade é preciso nacionalizar mas pôr ao serviço das populações pôr ao serviço dos trabalhadores para a construção de um Estado Socialista e não por simplesmente manter um conjunto de interesses de uma casta e também interesses privados porque na verdade a maior parte da renda do petróleo do general continua a fluir como um conjunto de famílias que fluia ou seja pode ter havido ali uma pequena mudança mas pintar o quadro de forma diferente ou pintar uma parede podre não a torna numa parede boa e não é há coisas que não são reformáveis por aí e como tal acho que isso não é o processo que defendemos e que Movilá dizia a social democracia já demonstrou e bem há tempo demais que não serve aos interesses das populações é mais uma vez um caminhar para trás e não avançar era só para dizer que isto nacionalizar não responde só por si às necessidades de facto Ok Vasco bom tendo em vista já o avançar da hora eu acho que a gente também pode começar a encaminhar para o término pedir então para os camaradas fazerem considerações e sinais e das devidas saudações e enfim enquanto a audiência aqui continua participando vou colocar os comentários mas acho que a gente já pode já começar a encaminhar para manter ali mais ou menos a ordem pode ser o Vasco para começar sim claro eu posso começar também é sempre a posição mais difícil mas bom de qualquer das formas eu já agradecer o vosso convite para estar aqui hoje com vocês e sempre que me convidarem para ir todo o gosto em participar é sempre bom podermos debater estes assuntos até porque eu acho que é importante que de facto estes assuntos serão falados e que mais gente possa os debater para que não fique só a hegemonia daquela conversa que é hegemónica e é importante também ouvir seus voces e nesse aspecto já agradecer a todos pelo convite e depois eu acho que aqui terminando até pelo assunto que nos trouxe cá acho que é essencial criarmos criarmos uma esquerda de facto dinâmica uma esquerda que responda às necessidades das populações e isso é um trabalho que já vai com atraso e quando digo que vai com atraso já devia ter sido feito mais atrás mas também chorar sobre o leite derramado não adianta nada ou seja há que trabalhar e construir respostas para as populações e quando digo às populações estou a falar aqui concretamente para os trabalhadores para a classe que nós de facto queremos representar e quando digo representar é pôr-los a eles por falar é construir uma opção para as pessoas poder construir de facto países diferentes em que respondam às suas necessidades e isso não só aqui como a nível internacional porque quando nós falamos aqui em certos apoios tivés de fazer ou não e que apoios fazemos eu sou a favor por exemplo da criação do Estado da Cataluña mas bom nós somos internacionalistas pode ser um bocado contraditório é dialético claro que sim mas quando isso retira poder a uma potência maior uma potência imperialista como é o caso o Estado espanhol isso é positivo e pode deve ser progressivo para os trabalhadores obviamente que isto não significa apoiar todo e qualquer projeto que seja fazer uma criação de um Estado como na Cataluña ou seja também haverá interesse da burguesia local em construir um Estado catalão que não representa nem representará com toda a certeza uma melhoria para os trabalhadores na Cataluña agora a criação de um Estado catalão que de facto se sirva e represente os interesses dos trabalhadores da Cataluña é um avanço é um progresso ou seja devemos de facto apoiar tudo aquilo que é progressivo que ainda existe nestes movimentos apesar de serem coisas dispersas e não mantermos sempre numa posição que muitas vezes aquilo que a esquerda égemónica mantém-se que é uma situação campista onde só há isto e isto e não se pode conseguir mais nada e isso de facto não é a resposta que as populações e digo isto a nossa classe a classe trabalhadora precisa ou seja temos que construir uma organização e uma organização internacionalista que de facto responda às necessidades do momento para a construção daquilo que nós defendemos que é o socialismo e envio ao comunismo Obrigado Vasco Dela considera-se os sinais aí os últimos Primeira consideração a pena enorme de não poder responder à série de comentários que a Suede fez sobre a situação no Brasil mas nós temos eu faço este ponto de ordem à mesa nós temos de fazer um episódio sobre a situação brasileira só mesmo sejam por um episódio do comboio mas temos de pegar nesse assunto porque é realmente um caso de estudo como agora está na moda de dizer-se muito importante e útil até para Portugal porque eu costumo dizer com alguma regularidade que Portugal é uma espécie de Brasil com 5 anos de atraso o que é um problema para o Lucas porque eles ficam cá há 5 anos ele chega cá no início da Jaringosa que é podemos de alguma forma fazer o paralelismo com o início do poder do PT e assiste a este processo de desagregação do poder da esquerda e da ascensão do Ventura com Al Bolsonaro do Portugal e para ele deve ser uma coisa assustadora ver este processo pela segunda vez na vida ao viver a cores eu tenho muita pena do Lucas sempre que falamos sobre isto relativamente só dizer uma coisa sobre a Cataluña é a mesma coisa eu vendo a toda a gente pois ok eu sou eu sou eu sou eu sou internacionalista e precisamente porque sou internacionalista eu reconheço que existem povos no mundo que pertencem a nações que não têm Estado e que esses povos que não têm Estado têm o direito de constituir e espero que constituam Estados Socialistas e acho que só vão constituir de facto Estados Socialistas e a prova disso é precisamente do processo catalão quando nós olhamos para o processo de independência da Cataluña em 2017 a partir do momento em que de facto estava em cima da mesa a independência em que de facto passou a haver uma possibilidade real daquilo se tornar num país independente nós vimos o que é que nós vimos nós vimos os bancos catalães a mudar a sua sede para dentro do resto do Estado espanhol nós vimos os partidos burgueses da Cataluña a tentar por todos os meios e mais alguns sabotar o processo os burgueses e os pequeno-oburgueses também já agora vimos alguns partidos como a esquerda republicana a fazer cenas patéticas com dirigentes a chorar na televisão a dizer mas porquê que me querem empreender eu que sou um homem de bom trato como dizia o Aurel Junqueras quer dizer e outros que tais e outros que tais não é portanto enquanto internacionalista eu defendo a independência da Cataluña eu acho que as independências dos países oprimidos só se será possível por movimentos de revolução socialista nessas nações oprimidas não vejo burguesias locais a não ser por objetivos eleitorais imediatistas como era o caso da Cataluña a puxar da independência para levar o processo até ao fim com alguma seriedade agradecer naturalmente ao Vasco ter aceito o nosso convite é um bacana ficar convidado para próximas vezes e encerrar dizendo que de facto nestes processos que nós estamos aqui a analisar nós temos de compreender que muitas das vezes muitos elementos do nosso campo aceitam com demasiada facilidade a conversa de que é preciso derrubar os ditadores e pôr lá alguma coisa que não sejam os ditadores por estarem em posições que são posições liberais por estarem em posições que são posições alinhadas com o imperialismo dos Estados Unidos e com posições das burguesias dos seus países e que nós devemos dizer a esse campo político quando é assim que nós não estamos de nenhuma forma a apoiar no Lucas 5 nenhum Putin nenhum etc mas também seguramente não estamos a apoiar a expansão da área de influência do imperialismo dos Estados Unidos para nenhum desses países Obrigado Saúl Também então agradecer ao Vasco a participação e ter aceito o nosso convite e reforçar aqui a necessidade daquilo que não existe hoje daquilo que nenhum de nós os quatro neste momento tem capacidade para fazer e que todos nós apresentámos como necessário que é uma força política de esquerda internacional com capacidade de mobilização de financiamento de armamento uma coisa semelhante àquela aquela aquela tentativa de criação da internacional progressista mas com espingardas eu acho que isso era uma coisa interessante daquilo que os bernicratas tentaram fazer mas com espingardas isso se conseguíssemos pensar para o futuro uma coisa com essas características mesmo que não começasse por ser revolucionária começasse ao menos por ter a perceção de que sem uma mobilização de massas com a capacidade de pelo menos se defender de violência não vamos assustar as pessoas e dizer com a capacidade de exercer a violência embora já o tenha dito neste momento mas com a capacidade de se defender de violência sem uma uma força com com uma capacidade de mobilizar massas nesse sentido vamos continuar aqui a teorizar a escrever artigos a falar uns com os outros a fazer contextualizações históricas tudo isso é interessante e tem o seu papel mas há uma altura em que em que de analisar a história temos que começar a fazê-la sim é isso obrigado Saúl bom obrigado para encerrar então agradecer especialmente o Vasco por ter aceitado o nosso convite e por ter feito conosco um debate de altíssimo nível muito obrigado mesmo Vasco Vilela Saúl muito obrigado na sessão da casa então estou brincando e agradecer especialmente a nossa audiência pessoal que participou que deu like compartilhou muito obrigado pela ajuda informamos que a live vai estar disponível no youtube depois do término vai estar disponível também na nossa página do facebook e também vamos disponibilizar através dos das plataformas de podcast bem então vai força uma coisinha muito rápida para o Xavi que ele diz que nós lhe prometemos uma dose extra de Francisco Martins Rodrigues e quero o comboio sobre o urbano em direct se não hoje no outro dia pá Xavi se não a tendo recebido hoje vai assim que acabar esta live ao google procura anti-dimitrov e lê o anti-dimitrov pelo menos a introdução que está disponível online pá aproveita vais perceber muito mais sobre este problema do que tudo que ouviste nesta live sem exprimor para nenhum dos nossos quatro é isso Malta muito obrigado pela participação pelo apoio de todos até a próxima boa noite